TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é segunda-feira, dia 25 de julho. Entra no ar a TV.Jus, veja os destaques desta edição. Núcleo de Conciliação realiza a primeira reunião de trabalho e discute a necessidade de capacitação de profissionais que irão atuar na solução de conflitos. É de levar essas noções para todos, de universalizar esse conhecimento no Estado. Poder Judiciário de Mato Grosso investe na qualificação à distância. Só no primeiro semestre deste ano, quase 3 mil servidores foram capacitados em todas as comarcas do Estado. É uma forma de chegarmos mais perto dos servidores. E tem a agenda das câmaras julgadoras que se reúnem na terça-feira. Os detalhes, agora, na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Representantes do Núcleo de Conciliação se reuniram para definir as primeiras ações que devem ser desenvolvidas no Estado. A prioridade é a capacitação de profissionais que irão trabalhar nas centrais e centros judiciários de soluções de conflitos. Durante a primeira reunião do Núcleo de Conciliação e Mediação, os magistrados e servidores discutiram a necessidade da capacitação para que as centrais de primeiro e segundo grau, bem como os centros judiciários de conflitos e cidadania, funcionem bem. É necessário que todos tenham uma noção para fazer essa triagem. Então, a meta do CNJ e a nossa própria meta do Núcleo é bastante ambiciosa. É de levar essas noções para todos, de universalizar esse conhecimento no Estado, para que, então, o Núcleo ofereça essas portas viáveis para a autocomposição de uma forma perene, de uma forma profissional. A capacitação vai padronizar as ações de conciliação. A Resolução 125 orienta os núcleos de todo o Brasil. As questões gerais estão traçadas na Resolução, mas as questões específicas e peculiares a cada Estado tem que ser pensada pelo Núcleo, que é o órgão encarregado desse trabalho de pensar, de formatar e de implementar as políticas estaduais que forem definidas pelos seus integrantes. Para a desembargadora, que trabalha com o assunto há 13 anos, o mais importante é saber a diferença entre a conciliação e a mediação. O papel do conciliador é um pouco mais amplo no sentido de poder participar das discussões, das sugestões de solução, enquanto que a mediação já é uma técnica muito mais profunda para aqueles casos em que as pessoas vão ter que manter um relacionamento ou resgatar o diálogo. Então, são técnicas em que o mediador vai conduzindo as partes sem interferir, sem dar opinião, sem participar, fazendo com que essas próprias partes encontrem a solução que seja satisfatória não apenas para uma, mas para ambas. A central de segundo grau vai ser instalada ao lado do núcleo dentro do Tribunal de Justiça. A central de primeiro grau é para o Fórum da Capital Mato Grossense e as demais comarcas que tiverem mais de um juiz vão ter implantado centros judiciários de solução de conflitos e cidadania até o primeiro semestre do próximo ano. De acordo com o projeto que foi aprovado pelo Tribunal de Justiça, o cronograma é que até o dia 31 de maio de 2012 todos os centros e as centrais estejam implementados e funcionando. Três câmaras cíveis e uma criminal do Tribunal de Justiça se reúnem nesta terça-feira para analisar e julgar os recursos junto à Justiça de segundo grau. Confira. A primeira câmara cível se reúne no plenário 1, às 2 horas da tarde. Quem preside a câmara é o desembargador Orlando de Almeida Perri. Integram também à sessão os desembargadores Guilmar Theodoro Borges e Carlos Alberto Alves da Rocha e o juiz Alberto Pampado Neto. Estão previstos 30 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A terceira câmara cível se reúne às 2 horas da tarde, no plenário 2, sob a presidência do desembargador Juraci Persiani, em substituição legal ao desembargador José Tadeu Cury. Também compõe a sessão a desembargadora Maria Erotides Kineip Baranjac e os juízes Antônio Horácio da Silva Neto e Elinaldo Veloso Gomes. Estão previstos 102 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A quarta câmara cível se reúne às 2 horas da tarde, no plenário 3, sob a presidência do desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos. Integram também à sessão os desembargadores José Silvério Gomes, José Ferreira Leite e Juraci Persiani. E ainda os juízes Antônio Horácio da Silva Neto e Gilberto Giraldelli. 56 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar. Também às 2 horas da tarde, no plenário 4, se reúne a primeira câmara criminal, sob a presidência do desembargador Paulo da Cunha, em substituição legal ao desembargador Manuel Ornelas de Almeida. Ainda fazem parte da sessão os desembargadores Rui Ramos Ribeiro, Juvenal Pereira da Silva e Marcos Machado, e a juíza Graciema Ribeiro de Caravelas. Estão previstos 28 processos na pauta geral, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br no link Serviços. A Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso capacita quase 3 mil servidores no primeiro semestre deste ano. O grande número de atendimento em todas as comarcas se deve aos cursos à distância. A qualificação profissional é uma das preocupações do Tribunal de Justiça do Estado. Entre os meses de março e junho deste ano, quase 2.800 servidores das 79 comarcas de Mato Grosso participaram dos 39 cursos oferecidos pela Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado. Eles foram divididos em 78 turmas. Para a coordenadora da escola, o grande número de atendimentos se deve à ampliação da plataforma virtual, que facilita a participação à distância. É uma forma de chegarmos mais perto dos servidores. Nós temos comarcas bastante distantes, principalmente Mato Grosso, e a educação à distância tem nos auxiliado nesse sentido. É uma mudança cultural bastante grande, mas os servidores têm se adaptado muito rápido a essa nova cultura. O grande número de atendimentos foi propiciado com baixo custo, Para se ter uma ideia, em apenas um dos cursos, mil servidores receberam qualificação virtual. Se o mesmo curso fosse aplicado pela forma presencial, seriam gastos cerca de R$ 380 mil em diárias. Facilidades que também ajudam a diminuir os índices de desistência. No ensino à distância, enquanto o índice geral de desistência é de 30%, na escola dos servidores, é inferior a 8%. E pela forma presencial, quase todos os servidores concluíram os cursos iniciados. Público que compreende a necessidade da reciclagem e aprendizado. O aprendizado é uma coisa que não se toma da pessoa. A pessoa carrega, incorpora. E o conhecimento é uma dádiva. Entre os principais fatores motivacionais, também se destacam a qualificação dos professores, PHDs, doutores, mestres e especialistas em suas áreas. Também há preocupação com a formação de multiplicadores no próprio ambiente da Justiça Estadual. A maioria dos 99 facilitadores está nas comarcas. Essa pessoa, disseminando o conhecimento, o serviço torna mais técnico, mais rápido, mais célebre. Você ajuda outros servidores também a ter o conhecimento e a progredir dentro da própria carreira. Não é apenas no volume de atendimento que a Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado se destaca. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça adotou o curso de malote digital, referente ao envio de documentos. Muito em breve, todos os tribunais de justiça do Brasil, estaduais e federais, receberão o curso totalmente desenvolvido aqui em Mato Grosso. Quando nós apresentamos o curso para o CNJ, uma vez desenvolvido ele já para a plataforma, hoje, universal, dentro do Judiciário, que é o Moodle, eles tiveram prontamente interesse em solicitar o curso. Ao solicitar e analisar o curso, eles gostaram e começaram a divulgar. Inclusive, recebemos o convite para fazermos a primeira turma de formação de tutores nacionais para eles ministrarem o nosso curso nos demais tribunais do Brasil. O Conselho Consultivo da Escola trabalha para aprovação de novos cursos. Para o próximo semestre, pelo menos quatro já estão aprovados. Manual do Distribuidor, Manual do Gestor, ambos ministrados entre os meses de agosto e novembro, Meta 5, que visa melhorar a prestação jurisdicional, a ser desenvolvido entre julho e dezembro, e o workshop A Arte de Viver a Mudança, com a educadora Dulce Magalhães, que será realizada em outubro, mês do servidor. A gente vai estar atuando aí em apoio à Corregedoria e à Presidência nas metas do Conselho Nacional e do Planejamento Estratégico, com mapeamento de processo para tornar a prestação jurisdicional mais célebre. Então, temos a Meta 5 do Conselho Nacional de Justiça, temos o Manual do Distribuidor, o Manual de Gestores Gerais, e temos, assim, muito ainda o que investir em capacitação, temos os servidores, hoje já tem uma cultura de buscar os cursos, as solicitações são várias, de forma a estar aprimorando os conhecimentos. E a partir de hoje, segunda-feira, a TV.jus estreia na TV Assembleia. Este telejornal será transmitido diariamente, de segunda a sexta, a partir das nove e meia da noite. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Até amanhã! Tchau, tchau.